Em novembro, a TV Sudoeste mostrou a 30ª edição dos Jogos dos Contabilistas do Paraná. A abertura do evento aconteceu no CTG Tarca Nativista, campeonato esportivo promovido pela Federação dos Contabilistas do Paraná. Representantes dos 17 sindicatos do estado participaram da competição que inclui atletismo, beat tênis, bocha, bolão, futsal, futebol, vôlei, xadrez, natação e sinuca. Os Jogos Contabilistas do Paraná representam a harmonia da classe contábil representada pela FECOPAR. A FECOPAR hoje tem 17 sindicatos no Paraná e cada cidade hoje é representada por um desses sindicatos. Então, representa a harmonia e a valorização da classe contábil. Em novembro, também foi realizado o lançamento oficial da indústria da cooper tradição. A empresa comprou uma área ao lado do contorno leste de Pato Branco, com 61 hectares. Quando pronta, a indústria vai moer 40% de toda a soja produzida no sudoeste do Paraná. No final de novembro, ocorreram três mortes em Palmas em confronto com as forças policiais na operação contra o crime organizado que agia na região. As operações policiais envolveram mais de 500 profissionais das Forças de Segurança do Paraná. A operação tinha 73 alvos com mandados de prisão temporária e 73 com mandados de busca e apreensão. As ações foram realizadas em nove municípios do sudoeste, entre eles Palmas, Pato Branco e Francisco Beltrão. Conforme apurado pela polícia, os alvos desta operação, todos ligados a crimes como tráfico, roubos e homicídios. A 13ª edição da Expo Vizinhos foi realizada através de uma parceria entre a Prefeitura, a Associação Empresarial e Sociedade Rural Vale do Iguaçu. Todos os dias tiveram movimentação nos corredores dos pavilhões da indústria e comércio e na área externa do Parque de Exposições. A grande participação do público também nos shows nacionais. Na edição deste ano, mais de 300 expositores mostraram seus produtos e serviços. Uma fabricante de pulverizadores participou pela primeira vez e trouxe toda a linha para a feira. A gente está contente, foi um resultado positivo. A gente não esperava fazer as negociações que saíram aqui até. Em novembro, o Ministério da Agricultura e Pecuária prorrogou a vigência do Estado de emergência azul sanitária em função da detecção da infecção pelo vírus da influência aviária. A emergência azul sanitária foi decretada pela primeira vez em maio para evitar que a doença chegasse à produção de aves de subsistência comercial. O Brasil tinha mais de 130 casos confirmados da doença, mas em aves silvestres. A prorrogação do Estado de emergência foi válida por 180 dias. E para finalizar o mês de novembro, um encontro de formação de docentes foi realizado no Centro Comunitário São Francisco de Assis, em Chopinzinho. Contou com apresentações culturais, palestras, além de outras dinâmicas que envolveram os mais de 200 participantes, entre docentes e discentes da rede estadual de ensino. O primeiro encontro do curso de formação mostrou que lecionar também é a arte de reinventar todos os dias. Sete colégios do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco possuem o curso de formação de docentes. Todos foram convidados para o evento. O evento é uma forma de a gente mostrar o curso de formação de docentes, mostrar a importância desse curso, né? Fazer com que os alunos conheçam o curso de outro município, se conheçam, tenham essa socialização. Tchau!